Como fazer o reparo da bucha do trambulador do Celta Prisma linha GM que utiliza aqui esse sistema de trambulador. Bora pro vídeo! E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aí ao canal Garage do Tote começando mais um vídeo pro canal e uma dicasinha rápida aí pra vocês pra quem tem Celta, Prisma, né? No caso aqui o meu é um Celta 2010 e o que eu vou tá fazendo nesse vídeo, rapaziada? Eu vou tá trocando aqui a buchinha, ó. Essa buchinha aqui, ó, como vocês podem ver que eu tô apontando com a chave de fenda, é a buchinha da seletora do trambulador do Celta, tá? No caso do Celta 2010 e olha o estado da minha, como é que ela tá, ó. Ela tá rachando, tá, ó então ela tá com uma baita de uma folga também e logo logo isso daqui é questão de meses pra ela arrebentar né? E essa parte aqui da seletora que ela soltar, ela ir pra frente, tá? Ela tem uma travinha aqui e eu vou acabar perdendo macha no carro aí e acabar ficando na mão, beleza? Eu comprei aqui o reparinho no Mercado Livre, gastei R$10, né? Aí com o frete deu R$20, né? O frete quebra as pernas, né? E vou tá efetuando a troca aí mostrando pra vocês Vão acompanhando aí, rapaziada Bom, galera, pra trocar aqui é bem simples, tá? Eu adaptei aqui a tampa de uma caneta A maioria da galera que troca aí utiliza aqui uma tampinha da caneta É só cortar o biquinho, né? O dela com uma caneta bique, né? Aí vocês colocam aqui, tá? Ela tem uma trava de encaixe, tá? Que ela sai sob pressão Então, se vocês pegarem a tampinha da caneta, dá certinho, ó Tá, ó Aí é só flexionar pra frente, tá? A travinha querendo sair ali, ó Aí afrouxando a trava Vocês pegam uma chavinha de fenda, né, ó Só colocar pra frente, ó Até caiu no chão a travinha Aí já soltou Depois de soltar a travinha, como eu mostrei pra vocês É essa daqui a travinha Ela vai sair pela frente Tá, ó, a minha tinha caído no chão É só tá tirando a bucha antiga, ó Que tá, ó Praticamente ela tá toda esfarelada já Olha isso, cara Nossa, já era essa bucha Aí, ó, como vocês podem ver Olha o estado dela, galera Já era, ó Vou tá colocando a nova aí Mostrando pra vocês Bom, galera Tá aqui a peça nova Como vocês podem ver, ó A buchinha é zeradinha Então o lado certo pra colocar ela É esse lado aqui, ó Como vocês podem ver Esse lado aqui maior pra frente Tá, ó Aí vocês Vocês encaixam aqui, ó Por dentro Ó Só apertar aqui com a outra mão Aí ela já encaixou Praticamente já tirou toda a folga que tava, né Ó Como vocês podem ver Ó Agora a gente vai colocar a travinha Aí depois de encaixar a buchinha No lugar Aí é só colocar a travinha novamente No caso eles mandaram uma travinha paralela também Não, que é essa daqui Só que eu vou recolocar a original, né Ó Porque essa daqui é a original do carro Acredito, né Ó Aí é só tá colocando aqui por dentro Como vocês podem ver Desse lado aqui, ó Aí vocês apertam Até ela dar o encaixe, ó Tá vendo Ela tem que vir até aqui Mais ou menos, ó Como vocês podem ver Aí ela vindo até aqui Ela encaixou, ó Aí vocês pegam uma Uma chavinha de fenda E aperta pra frente Pra ver se ela realmente Travou, tá Ó Selecionar ela aqui pra frente Ó Travou Então não vai sair Beleza Vamos testar lá na frente Lá no câmbio Na alavanca Pra ver se tá entrando todas as marchas Ó galera Eu voltei aqui a manoplinha Racer, né Ficou top, cara Fiz um extensorzinho pra ela aqui Então ficou muito boa a pegada, cara Do carro Então vamos lá, ó Vamos testar pra ver se tá entrando todas Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Foi uma dicasinha Rápida aí Mas é aquela Vamos lá na frente ali Aquela pecinha ali Que ela te deixa na mão Beleza? Vocês viram aí o estado da minha Ó Como é que ela tá, ó É bom vocês dar uma olhada aí No trampolador do seu carro, né Dá uma olhada em todas as buchinhas Ver se tá em ordem No caso da minha mesmo Era só essa mesmo Que tava com Uma baita de uma folga, né Ó Então ela tava bem zoada Então é isso daí, galera Deixa o like no vídeo aí pra fortalecer Pra ver mais dicas assim Inscreva-se no canal Deixe seu comentário aqui embaixo E É bom dar uma analisada ainda De vocês, galera Beleza? É bem facinho de trocar Qualquer um consegue E vocês não vão gastar nada Só vai gastar aí com o reparinho aí Que vende no Mercado Livre Vocês encontram como É só vocês pesquisar aí Bucha Bucha, reparo O trampolador Celta Que vai aparecer ela Beleza? Mas eu vou deixar o link aqui na Na descrição do vídeo pra vocês Pra quem quiser tá comprando E tá fazendo esse reparo aí Entendeu? Fica justinho O trampolador na frente Lá, entendeu? Tira até um pouco da folga Que tava Então ficou top Beleza, galera? Um forte abraço a todos Tamo junto Fiquem com Deus Valeu Fiquem com Deus